Achou que não ia ter curta? Achou errado. Pessoal, tô aqui pra fazer o comentário de mercado pra vocês. Estava esperando, obviamente, sair a decisão do Copom, né? Como sempre, atrasado. E nesse caso de achou errado, muitos acadêmicos, assim como eu, erramos ali, né, pro 0,25, porque eu achei que ia ser 0,25, e o Copom trouxe 0,50, né? E há algumas coisas bem interessantes, por exemplo, o Copom retirou qualquer tipo de menção do fiscal sobre a ata, que foi um assunto que permeou por muito tempo ali a justificativa do não corte, né? E quando ele faz o corte, ele simplesmente retira, não cita nada, então fica a expectativa pra ata aí em relação às questões fiscais, né? Que não sumiram do dia pra noite, concorda? Focou bem sobre inflação, né? Não desenhou muito balanço de risco, não citou muito sobre o cenário externo, então a ata, de fato, fica aí como evento principal nas próximas semanas. Mas foi 0,50 e é isso que o mercado queria, não é mesmo? Espero que essa bolsa suba amanhã.